Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é muito importante reconhecer, e o PSP o faz aqui com muita convicção, a importância da aprovação desse projeto para os estados e municípios. Nós estamos conversando no momento o mais dramático da vida brasileira, e são exatamente estados e municípios que estão na frente desse combate. Por isso, da maior importância, do maior relevo, que esse auxílio venha o mais rapidamente possível, e o Senado Federal, diferente do que fez pela Câmara, que tinha ingredientes... Mas a essa altura, o que é importante reconhecer é que isso é a reserva do possível, então estamos convictos de que fizemos muito bem. Na proposta que veio do Senado, acolhida pelo relator na Câmara, agora de volta, tem contrapartidas que, evidentemente, é um peso que não deveria conter no projeto que se pretende de auxílio para os estados e municípios. Nós fizemos o destaque do artigo 8º, pela sua supressão, entendendo que esse não é o momento para discutir a remuneração de servidor público. Não estamos aqui discutindo nenhum aumento salarial, isso deve ficar a cargo de estados e municípios, dependendo da sua realidade econômica, até porque tem estados que há cinco anos não aumentam a remuneração dos seus servidores. Então isso deve ser tratado num outro ambiente, mas não podemos naturalmente concordar com essa demonização, com essa atribuição de forma exclusiva aos servidores, num sacrifício, muitos dos quais são servidores de renda muito baixa que não tem mais nenhum sacrifício a dar ao Brasil. Com relação a esse destaque, ele impõe também outras contrapartidas, aumenta o rigor da lei de responsabilidade fiscal, aliás, numa linha distinta da PEC do orçamento da guerra, como chamado, que estamos para votar o segundo turno. Portanto, esse não seria também o momento de impor maiores rigores de um endurecimento das regras de responsabilidade fiscal, embora elas sejam, evidentemente, de todo necessárias e saudáveis no ambiente de normalidade que não é no qual nos encontramos. Por isso é muito importante a supressão do artigo 7º para que se possa afastar, nesse momento de pandemia, esses rigores excessivos da lei de responsabilidade fiscal e também para restaurar a prerrogativa das assembleias na decretação de calamidade. Nós vivemos um país de dimensões continentais, com realidades sociais e regionais completamente distintas, não podemos ficar a depender apenas do Congresso Nacional para a decretação de calamidade. Por isso, o PSB invoca aqui aos líderes da Casa o apoio a esse destaque, que pretende a supressão do artigo 7º, em linha com o espírito do projeto que é de auxílio aos estados e municípios desafiados no momento como enfrentar o maior drama do nosso país. Obrigado.